A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Havia um rapaz chamado João e ele pediu-me namoro. E eu comecei a namorar para ele. Ele trabalhava quase no Carvalheido e eu morava mais acima em São Diniz, a ver a Silva Porto. E ele, às vezes, ia moscar ao trabalho, porque eu andava em alfaiate e assim. E uma vez ele veio moscar para eu dar uma volta. E eu olhei para ele e disse assim, veja as sapatilhas. Olha, então vai dar uma volta sozinho, que eu já não vou. E não foi. Nessa altura já se usava sapatilhas, mas para mim as sapatilhas eram uma coisa muito rasca. mas esse rapaz, ele gostava tanto de mim, que a minha mãe vendia na esquina da rua de São Diniz e ele todos os dias ia perguntar quando acabei a Triscasa? Quando acabei a Triscasa? E foi ver a igreja do Carvalheido, foi ver o meu casamento de longe, foi ver o meu casamento. e quando... são coisas que se passam. Música 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 Música